Durante anos, Satanás tem lutado para manter a Bíblia afastada do povo, e como isso hoje não é mais possível, ele opera de todas as formas para colocar descrédito nela, adulterá-la, invalidá-la e, principalmente, levar as pessoas a acreditarem que a lei de Deus não está mais em vigor. Seu objetivo é destruir a fé na Bíblia. Ele tem conseguido alcançar seu objetivo com grande êxito e destruir a fé no livro sagrado, levando pessoas de todas as classes ao engano. Com os céticos, ele consegue mantê-los no engano, levando-os a não acreditar na batalha do mundo espiritual. E para os cristãos, que têm a Bíblia nas mãos, bem, para uma classe deles, ele engana alterando os mandamentos de Deus, colocando tradições humanas, e para outra classe de cristãos, ele leva-os a acreditar que a lei de Deus foi abolida. Assim, ele mantém todos presos no engano. As igrejas protestantes que têm recusado aceitar a luz que Deus envia, cada luz que é enviada e a igreja ou a pessoa rejeita, a pessoa fica mais exposta ao engano. Assim, cada luz recusada é um mergulho mais profundo no abismo das trevas. Por isso, as organizações protestantes que rejeitam a mensagem do sábado estão mergulhando cada vez mais nas trevas do engano. Pois, ao recusar ouvir as mensagens que não são populares, mas são claramente enviadas do trono de Deus e estão expressamente reveladas na Bíblia, E não só rejeitando, mas combatendo-as, levando as pessoas à transgressão aberta à lei de Deus, essas igrejas estão lançando as bases para a formação da tríplice aliança do mal entre a besta, o falso profeta e o espiritismo. Como não conseguir o desmamar do vinho da grande mãe, Babilônia, a crença na imortalidade natural da alma, Esse será o grande elo que unirá as três religiões. Ao rejeitarem a verdade do sábado, elas estão se enfiando cada vez mais no grande engano e chegará finalmente um ponto em que não se verá mais a distinção entre um professo cristão e um ímpio. Os protestantes dos Estados Unidos, país onde o sábado tem sido amplamente divulgado, serão os primeiros a estender a mão por sobre o muro de separação e apertar a mão do espiritismo e estenderão depois a outra mão para dar as mãos ao poder de Roma. Por serem cristãos, pensam que existe uma grande distância entre eles e o espiritismo? Mas não. Acreditando na imortalidade da alma, no tormento eterno, eles estão intimamente ligados com Roma e com o espiritismo. Veja o que Ellen White diz sobre isso. A iniquidade e as trevas espirituais que prevaleceram sobre a supremacia de Roma foram resultado inevitável da supressão das escrituras. Agora que Satanás não mais pode conservar o mundo sob seu domínio, privando-o das escrituras, recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. Destruir a fé na Bíblia serve tão bem ao seu propósito como o destruir a própria Bíblia, introduzindo a crença de que a lei de Deus não mais vigora, leva os homens à transgressão de um modo tão eficaz como se fossem completamente ignorantes acerca de seus preceitos. E hoje, como nos séculos passados, está a operar mediante a igreja a fim de favorecer os seus desígnios. As organizações religiosas da época têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas escrituras, e combatendo-as, adotaram interpretações e assumiram atitudes que têm espalhado largamente as sementes do ceticismo. Apegando-se ao erro papal da imortalidade natural da alma e consciência do homem na morte, rejeitaram a única defesa contra os enganos do espiritismo. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer na Bíblia sagrada, e ao insistir-se com o povo acerca das reivindicações do quarto mandamento, verifica-se que a observância do sábado, do sétimo dia, é ordenada, e como o único meio de livrar-se de um dever que não estão dispostos a cumprir, declaram muitos ensinadores populares que a lei de Deus não mais está em vigor. Repelem assim a lei e o sábado juntamente. À medida que se estende a obra da reforma do sábado, essa rejeição da lei divina, para evitar as reivindicações do quarto mandamento, se tornará quase universal. Os ensinos dos dirigentes religiosos abriram a porta à incredulidade, ao espiritismo e ao desdém para com a santa lei de Deus. E sobre esses dirigentes, repousa a terrível responsabilidade pela iniquidade que existe no mundo cristão. Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a escritura sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos, quer dizer, os servos de Deus, não se lhes poderão unir. Nada os pode justificar de pôr à parte os mandamentos de Deus, optando pelos preceitos dos homens. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo e estender-se-ão por sobre o abismo para dar as mãos ao poder romano. E sob a influência desta Tríplice União, esse país, os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido, conforme a nova ordem das coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, operar-se-ão prodígios. Os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. E como os espíritos professarão fé na Escritura Sagrada e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Assim, a linha de separação entre cristãos professos e ímpios é agora dificilmente discernida. Os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unirem a ele. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando-os todos para fileiras do espiritismo. Os romanistas, que se gloriam dos milagres como sinal certo da verdadeira igreja, serão facilmente enganados por esse poder operador de prodígios. E os protestantes, tendo rejeitado o escudo da verdade, serão também iludidos. Católicos, protestantes e mundanos, juntamente, aceitarão a forma de piedade destituída de sua eficácia e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio a tanto esperado. O grande conflito, o maior perigo para o lar e a vida. Em 1995, a revista Adventista publicou um artigo onde o autor fazia um relato de aparições de um ser majestoso que o mundo entendia como Cristo e ele fazia milagres, sinais e maravilhas. Bolas de fogo saiam de suas mãos, pessoas eram curadas, havia muitos sinais sobrenaturais pelo mundo inteiro. Ele apareceu em Nova Iorque, Paris e em diversas cidades do mundo. A comunidade Adventista ficou empolvorosa. Pregadores do púlpito contavam esse relato. E nós chegamos até a discutir com alguns irmãos por causa disso, pelo mal entendido. Porque no final do artigo ele dizia se você acha que esse cenário parece muito fantasioso, então leia o grande conflito. Obviamente o autor usou de um recurso literário impressionante para escrever aquele artigo. E depois a revista até publicou uma nota dizendo que não era verdade. Era somente situações hipotéticas. Bem, mas fato é que agora, como estamos aminhando para o final, essas coisas não serão hipotéticas. Serão reais e devemos estar preparados, porque muitos serão enganados. Ellen White diz que será frequente a aparição de falsos cristos representados pelos próprios anjos caídos e depois pelo próprio chefe deles. E no mesmo tempo de Ellen White, final do século XIX e começo do século XX, outras duas senhoras também falaram da aparição de seres espirituais, os quais regem este planeta e que desde tempos remotos estiveram a guiar o mundo de forma invisível, mas que no seu tempo iriam exteriorizar, manifestarem-se visivelmente diante dos seres humanos. Helena Blavatsky e Alice Bailey foram duas pessoas escolhidas para difundir os ensinamentos dessa hierarquia, criando vários ensinamentos e formas de cultos a esses seres. Madame Blavatsky, que viveu de 1831 a 1891, era uma ocultista russa, médium, espírita, autora e cofundadora da sociedade teosófica em 1875. Suas doutrinas teosóficas influenciaram a difusão das ideias hindus e budistas no Ocidente, bem como o desenvolvimento de correntes esotéricas nos ocidentais, como a antroposofia, o movimento da nova era, yoga e algumas outras crenças que pertencem a esse tipo de doutrinas espiritualistas. Alice Bailey viveu de 1880 a 1949. Em 1919, Bailey relatou que um professor espiritual apareceu para ela e pediu-lhe que editasse telepaticamente seus ensinamentos. Logo, publicou o primeiro dos 19 livros canalizados por esse mestre. Ou seja, estava possuída para cumprir as ordens desse ser espiritual. Em 1920, Alice Bailey e seu novo marido, Foster Bailey, se separaram da sociedade e começaram a transmitir seus ensinamentos canalizados para o seu próprio grupo de seguidores. E em 1923, ela fundou a Escola Arcana em Nova York para ensinar meditação e desenvolvimento espiritual. Seus escritos popularizaram o termo a Nova Era e seus ensinamentos místicos e esotéricos pronunciaram o movimento da Nova Era que surgiu na década de 1960. Ela é agora amplamente conhecida como a mãe do movimento da Nova Era. Em sua busca para publicar seus próprios livros, que provavelmente teria sido um desafio para eles imprimirem em outro lugar, ela fundou uma editora em 1922 e nomeou pela primeira vez de Lucifer Company. Mas em resposta à reação da comunidade cristã, logo mudou o nome para Lucitrust. O seu site confirma isso e diz mais, em 1925, o nome foi mudado para Lucipublishing Company. Ambas as pitonisas falaram da vida desses mensageiros, porém Bailey teve que tratar com a preparação de acontecimentos maiores em função da proximidade da transição de ciclos importantes, tais como o milênio, a Nova Era e outros. Daí, ela posicionar do plano da hierarquia na forma de uma grande apoteose das revelações, algo que somente poderia ocorrer sob a custódia da própria hierarquia espiritual manifestada. Ela falou sobre a manifestação da própria hierarquia, corrigindo os erros messiânicos do ciclo anterior, tratou de conferir então a forma correta da humanidade se preparar para a vinda da hierarquia espiritual na virada do milênio. Ela é considerada como o João Batista da Nova Era, anunciando a chegada da Nova Era. Assim, desde então, em seu livro A Exteriorização da Hierarquia, ela faz uma declaração muito reveladora sobre os acontecimentos que ocorrerão no futuro, mais precisamente no ano de 2025. O século atual, até aquela data, é tecnicamente chamada de etapa precursora e de natureza preparatória de teste em seus métodos e pretende ser reveladora em suas técnicas e os resultados podem ser vistos através dos seus colaboradores, os artistas famosos, os cantores de renome, de fama abrangente e de mais envolvidos na preparação desse grande evento. Então, este grupo de seres espirituais tem se reunido no 25º ano de cada século para planejar com sua contraparte humana a direção que eles querem que o mundo siga em 2025. Os professores de sabedoria, também chamados de hierarquia espiritual do nosso planeta, se encontraram na última vez em 1925. Segundo Bailey, os professores da hierarquia são os guardiões da humanidade e transferem as forças da Shambhala para os dirigentes e líderes da humanidade. Estas são as pessoas que afirmam que há muita gente no planeta e querem despovoar o mundo. Eles afirmam que o Cristo também reaparecerá junto com a exteriorização dos mestres. Sim, isso mesmo, o Cristo. Bailey diz que o chefe dos mestres na hierarquia é o Cristo. Vamos examinar quem é esse ser ao qual ela se refere como o Cristo que nós sabemos que ela adora Lúcifer, sabemos que ela ensina em seus livros que Lúcifer é o salvador da humanidade, o iluminado que os iluminou. Ela também explica quem é a hierarquia dos seres espirituais. Sabemos que Lúcifer é o chefe dos demônios, o primeiro dos anjos que caíram. Portanto, se Lúcifer é aquele Cristo de que Bailey fala e que lidera esta hierarquia, então sabemos a quem ela está se referindo, como aquele que está previsto para reaparecer com seus demônios. Há um grande novo movimento acontecendo e há uma tremenda interação acontecendo. Aumentando isso, continuará até o ano de 2025. Durante os anos seguintes, entre agora e então, grandes mudanças ocorrerão na Terra e na grande Assembleia Geral da Hierarquia, realizada como de costume a cada século, em 2025, a data será, com toda probabilidade, marcada para o primeiro estágio da exteriorização da hierarquia, do livro Reaparecimento de Cristo. A hierarquia, eventualmente, sob sua cabeça, o Cristo, funcionará aberta e visivelmente na Terra. Isso ocorrerá quando o propósito da vontade divina for melhor compreendido e o período de ajuste e iluminação mundial e reconstrução quando você tiver feito um progresso real. Lembre-se que nessa época falar-se há muito sobre iluminação, portanto, tome cuidado que essa iluminação fala de Lúcifer, daquela luz que vem de Lúcifer e não da luz que vem de Deus. Se você quer uma prova de que ela não fala se referindo a Jesus, o Filho do Deus único, verdadeiro, então aqui está. Hoje, como resultado dessa presença divina em desenvolvimento, um novo conceito de Cristo em nós está entrando nas mentes dos homens em todos os lugares à esperança da glória. Há uma crença crescente e em desenvolvimento de que Cristo está em nós como estava no Mestre Jesus e essa crença alterará os assuntos mundiais e toda a atitude das pessoas e da humanidade diante da vida. Alice Bailey O reaparecimento de Cristo Página 36 Portanto, Jesus não é o Cristo. Há um outro Cristo que estava acima de Jesus. Cristo é de nós como foi do Mestre Jesus. Você vê que ela faz uma distinção entre Jesus e Cristo, que são dois seres diferentes. Sabemos que, segundo a palavra de Deus, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo e sua residência está atualmente nos céus, ao lado de seu Pai. Mas onde fica a residência daquele Cristo do qual ela fala? Ele está no seu redor, naquele lugar alto na terra onde ele tem sua morada. Eles estão todos reunidos hoje, seus grandes discípulos, os professores de sabedoria e todos aqueles filhos libertos de Deus que, através dos séculos, passaram das trevas para a luz, do irreal para o real e da morte para a mortalidade. Estão prontos para cumprir seu comando e obedecer o Mestre de todos os mestres e o Mestre dos anjos e dos homens. Alice Bailey, O Reaparecimento de Cristo, página 37. Claramente, ela se refere a Satanás, o que foi lançado por terra junto com o restante de seus anjos e tem estado nos lugares altos da terra. Hoje, outro reconhecimento se torna possível. É o reconhecimento em todas as partes do mundo, o retorno iminente de Cristo e de novas oportunidades espirituais que este evento tornará possível. Alice Bailey, O Reaparecimento de Cristo, página 41. A exteriorização da hierarquia significa simplesmente que este é um evento onde demônios, junto com o seu Mestre Satanás, aparecerão diante dos homens e mulheres do mundo. Durante esses anos, eles estiveram se escondendo e trabalhando nas trevas, mas, de acordo com Bailey, está se aproximando o momento em que eles serão apresentados ao mundo. Um fato difícil de aceitar para o pensador ortodoxo de qualquer fé é o fato de que Cristo não pode retornar porque ele sempre esteve aqui em nossa terra, zilando pelo destino espiritual da humanidade. Ele nunca nos deixou, mas em um corpo físico e bem escondido, ele tem orientado os assuntos da hierarquia espiritual de seus discípulos e trabalhadores que estão unidos a ele no serviço da terra. Portanto, só pode reaparecer. Alice Bailey, o reaparecimento de Cristo, página 43. Isso lhe parece familiar? Quem são aqueles que estão falando da terra, da Pachamama, que devemos cuidar do planeta, das mudanças do clima, etc? Já sabemos quem são aqueles que trabalham com ela. Já sabemos porque a Bíblia já nos dizia sobre isso, mas aqui está. É claro que esta sacerdotisa do século XIX está falando até mesmo dos obreiros de Satanás. A base deste reconhecimento baseia-se na convicção profundamente arraigada e nata na consciência humana de que algum mestre, algum salvador, revelador, legislador, um representante divino deve surgir do mundo e das realidades espirituais devido às necessidades humanas e a humanidade precisa. Sempre ao longo dos séculos, no momento de maior necessidade do homem e em resposta a sua demanda expressa, um filho de Deus apareceu e sob muitos nomes diferentes. Alice Bailey, O reaparecimento de Cristo, página 41. Até aqui você já se deu conta de quem é Alice Bailey e do que ela está falando, onde ela fala que eles fizeram planos para o reaparecimento do falso Cristo e todas as manifestações possíveis de seres espirituais. Para muitos, isso pode parecer uma fantasia delirante ou um conto de filme de Hollywood. Porém, a realidade disso é que as informações apresentadas pelas duas senhoras, Blavatsky e Bailey, não são ficção científica e nem uma teoria que cheira a conspiração. Os artigos são retirados diretamente de pessoas que estiveram envolvidas com o ocultismo e são reais. Os mestres da sabedoria, a hierarquia espiritual do planeta, são seres espirituais, são os anjos caídos, demônios. O Cristo que vai retornar e é o chefe dos professores da sabedoria, esse é Lúcifer, Satanás. Os professores de sabedoria se reúnem em conclave com os humanos a cada 25 anos de cada século e a última vez que se encontraram foi em 1925 e eles estão programados para se encontrarem agora, em 2025. Resta apenas dois anos. O encontro previsto para 2025 é o primeiro da exteriorização da hierarquia, ou seja, o aparecimento dos demônios e do seu líder no planeta. Agora que vimos isso, podemos imaginar como eles farão tudo isso. Alice Bailey, envolvida com os anjos caídos, declarou que havia um grupo de pessoas aqui na Terra que servia ao propósito dessa hierarquia, o cajado de Cristo. Já ativo na forma do novo grupo de servidores mundiais e esses são formados por grupos como o Fórum Econômico Mundial, a ONU, a Coroa da Inglaterra, as instituições que ficam em Roma, algumas sociedades ocultas. Esses são o corpo de precursores tão poderosos que nunca temos visto antes grandes figuras mundiais em diversas áreas da vida humana. Seu trabalho e influência já são vistos e sentidos em todos os países e nada pode destruir o que eles alcançaram até agora. e eles vão conseguir muito mais ainda e vão conseguir levar a cabo os seus intentos. Porém, como já dissemos, uma outra senhora também nos relatou que nos últimos dias haveria manifestações sobrenaturais e aparições de anjos aqui na Terra. Porém, esses anjos terão com finalidade o engano dos seres humanos e não trazer a verdadeira luz que vem de Jesus. surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar se possível os próprios eleitos. Mateus 24, 24 O inimigo está se preparando para enganar o mundo inteiro por seu poder operador de milagres. Ele se apresentará como os anjos de luz e personificará Jesus Cristo. Ao ampliar seu poder ele há de realizar verdadeiros milagres dizem as escrituras seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar Apocalipse 13, 14 Não meramente os que ele pretende fazer esse texto apresenta alguma coisa mais que simples ilusionismo. Há, porém, um limite além do qual Satanás não pode ir e aí ele chama em seu auxílio o engano e falsifica a obra que não tem realmente o poder de efetuar. Nos últimos dias ele se apresentará de tal maneira que faça os homens crerem que ele é Cristo vindo pela segunda vez ao mundo. Ele se transformará na verdade em anjo de luz. Ele virá personificando a Jesus realizando grandes milagres e as pessoas se prostrarão e o adorarão como Jesus Cristo. Seremos ordenados a adorar esse ser a quem o mundo glorificará como Cristo. Está chegando a hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás age com todo engano de injustiça para obter domínio sobre os filhos dos homens e seus enganos aumentarão continuamente. No entanto, ele só conseguirá alcançar seu objetivo quando as pessoas cederem voluntariamente às suas tentações. Os que buscam sinceramente o conhecimento da verdade e se esforçam para purificar o coração pela obediência fazendo com que está ao seu alcance para se prepararem para o conflito encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Você guardou a palavra da minha perseverança por isso também eu o guardarei. Apocalipse 3 10 Essa é a promessa do Salvador se fosse necessário ele preferiria enviar todos os anjos do céu para proteger seu povo a deixar que uma única alma que confia nele fosse vencida por Satanás. Também opera grandes sinais de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Apocalipse 13 13 Ao se aproximar o povo de Deus dos perigos dos últimos dias Satanás faz ardorosa consulta com seus anjos quanto ao plano de maior êxito no sentido de lhes transtornar a fé. Vê que as igrejas populares já estão sendo embaladas para dormir pelo seu poder enganador. Por meio de agradáveis enganos e mentirosas maravilhas ele pode continuar a conservá-los sob o seu domínio. Dirige portanto seus anjos para que lancem suas ciladas especialmente para os que aguardam o segundo advento de Cristo e estão se esforçando para observar todos os mandamentos de Deus. Somos advertidos de que nos últimos dias ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira e continuará esses prodígios até o fim do tempo de graça para que os indique como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Satanás virá para enganar se possível os próprios escolhidos. Ele alega ser Cristo e se apresenta dizendo ser o grande médico missionário. Ele fará com que desça fogo do céu à vista dos homens para provar que é Deus. São os prodígios de mentira do diabo que o levarão ao mundo cativo e ele fará descer fogo do céu à vista dos homens. Ele operará milagres. Esse prodigioso poder operador de milagres abrangerá todo o mundo. Alguns serão tentados a aceitar esses atos sobrenaturais como sendo de Deus. Enfermos serão curados diante de nós. Milagres serão realizados à nossa vista. Estamos nós apercebidos para a prova que nos aguarda quando as mentirosas façanhas de Satanás forem mais amplamente exibidas? Não serão muitas pessoas enredadas e arrebatadas? Separando-se dos claros preceitos e mandamentos de Deus e dando ouvido a fábulas, o espírito de muitos está se preparando para receber esses prodígios de mentira. Todos nós devemos nos armar para o combate em que havemos de nos empenhar em breve. A fé na palavra de Deus e o estudo apoiado pela oração e posto em prática serão nossa proteção contra o poder de Satanás levando-nos à vitória pelo sangue de Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz o o o o o o o c o